Tu consideras-te um jovem realizado? Muito, muito. Há uma frase que eu tenho estado a dizer todos os dias, ultimamente, que é Temos que aprender a ser felizes com o que já conquistamos. Porque às vezes somos infelizes e perdemos muito tempo na vida a querer muito uma coisa e não sabemos aproveitar o que temos agora. E eu aprendi a aceitar e a respeitar o que eu consigo agora. Tchau, tchau.